Essa é a palavra que mais me define esse ano. Nem nos últimos meses só, mas esse ano foi reinvenção. Eu me lesionei no campeonato ibero-americano durante o revezamento. Então eu senti uma dor, acabei caindo no chão, fizeram alguns testes de agroneoscário que poderia ser um rompimento do tendão. Graças a Deus eu sempre tive o suporte do comitê olímpico, eu sempre treino aqui, eu faço a minha parte de musculação aqui, minha parte de força. E essa parceria com a Niwon foi essencial. Desde o primeiro momento lá, eu ainda estava em Alicante, desde que eu precisava fazer a ressonância para confirmar a cirurgia, a Niwon se mostrou disposta, fizeram tudo o mais rápido possível para eu não perder tempo e poder começar logo essa recuperação. Eu procurei levar a minha recuperação num todo positivo, e então eu aproveitei para aprender outras coisas que eu não podia fazer enquanto eu estava treinando. Então na fisioterapia a gente juntou essa fome com a vontade de comer, que a gente diz assim, aprendi a nadar, já consigo ficar na piscina sem bórea, já consigo fazer algumas coisas, que é bem legal. Boa! Também estou aprendendo a tocar na bateria de escola de samba, uma coisa que já é parte da minha família, uma coisa que eu sempre gostei. Também estudando, aproveitar para terminar a faculdade, que a gente nunca consegue. A faculdade é justamente a de gestão esportiva. No ser atleta, eu aprendi isso muito nova. Então é você ser sempre resiliente, é você sempre ser paciente, ser positivo acima de tudo, independente das circunstâncias, seja numa derrota, seja numa lesão. É só um período que eu parei e já estou aí pronta para voltar para as pistas.